Somente nesse mês de janeiro, as Forças de Segurança do Estado de Rondônia já receberam mais de 5 milhões de reais em equipamentos e materiais para reaparelhamento dos órgãos de segurança. Foram entregues espargidores de gás, projéteis não letais, granadas de mão, cartuchos, lançadores, entre outros, totalizando 80 itens. Ainda de acordo com a SESDEC, está previsto a entrega de mais equipamentos. Então nós já fizemos a troca de todas as viaturas locadas, hoje nós temos 605 veículos locados, é um aumento de praticamente 50 veículos em torno disso, comparado ao que era antes, e melhorando inclusive a qualidade desses veículos. Hoje nós temos mais caminhonetes, nós temos carros com mais potência, nós temos corolas à disposição das polícias, nós temos viaturas locadas para o corpo de bombeiros, que nós não tínhamos. Nós entregamos há pouco cerca de 2 mil coletes, já existe um outro processo de aquisição de mais coletes. Entregamos 30 drones com capacidade de imageamento termal, ou seja, de fazer imagens captando calor, com microfone de alta potência, com autonomia de 30 minutos, que é o dobro da maioria dos drones comercializados no mercado. Nós estamos investindo também na digitalização da rede rádio, já é um processo que a gente pegou em andamento, concretizou 100% do projeto que nós conseguimos executar. Hoje nós temos 13 municípios da faixa de fronteira, que tem um total de 28, eles já estão com disponibilidade de rádio digital. E a intenção é que nós possamos expandir aos poucos, que o estado é muito grande e há muitos vazios demográficos, ou seja, distâncias entre as cidades e as operações, as ações policiais, para que essa segurança também nas comunicações possa ser disponibilizada. Fora isso, nós temos previsão de investimentos, aqui mesmo em Vilhena, da construção de um centro de treinamento dentro do terceiro batalhão. Nós estamos trabalhando também num projeto fruto de emenda parlamentar e bancada, um prédio de cerca de 15 milhões de reais, onde vai concentrar as especializadas da Polícia Civil na capital. Nós temos alguns pequenos projetos para reformas em delegacias e quartéis. Tem dois que estão para licitar agora na região do 10º Batalhão de Rolim de Moura. Vamos retomar a obra abandonada da Unisp de Buritis, que em breve está indo para a licitação. E quando nós falamos em investir em equipamentos individuais, investir em capacitação, nós também proporcionamos diversos cursos de capacitação, de especialização para os nossos policiais, seja aqui dentro do Estado, seja enviando os nossos efetivos para fora, quando nós falamos em preparar melhor o nosso policial para enfrentar com mais qualidade, mais força a criminalidade, nós estamos garantindo o aumento da sua autopreservação, da sua capacidade de defesa. Porque ao mesmo tempo que nós queremos o bandido na cadeia, nós queremos que o nosso policial volte para casa viva. Então, estamos investindo em materiais, em armamentos, nós esperamos conseguir entregar ainda nesse primeiro semestre, as primeiras armas importadas, nós temos pistolas tchecas chegando, nós temos pistolas beretas chegando, nós temos carabinas italianas, calibre 12, semiautomáticas também, que devem chegar esse ano para, em torno de 300 para as duas polícias. Estamos investindo na compra de mais boricanos, boricanos, para continuar com a transparência na Polícia Militar, e algumas vão ser destinadas para a Polícia Civil utilizar em suas operações. Então, nós vamos continuar firmes, levando esses investimentos para melhorar a qualidade do serviço prestado, para motivar, para estimular o nosso policial, a se sentir bem em uma viatura nova, com equipamento bom, que aumenta a segurança, para que ele possa voltar para o seio de sua família o mais rapidamente possível após o serviço. Também será entregue, em fevereiro, o primeiro veículo brindado para o estado de Rondônia, o Gladiador 2, um veículo moderno e com várias tecnologias. Qual é a vantagem disso? Nós temos outras co-irmãs, outras polícias do Brasil, que fizeram investimentos similares, adquiriram carros até de qualidade melhor, vindo de países com tradição, mas que, após a garantia, na primeira quebra, o veículo está há anos e anos parado. Nós não queremos isso. Então, investimos no veículo nacional, é o primeiro da marca, e é o primeiro da história das forças de segurança do nosso estado. Ele, provavelmente, nós estamos, ele já se encontra no estado, ele provavelmente deve ser entregue na segunda quinzena de fevereiro, entregue oficialmente, solenemente, pelo governador, ao Batalhão de Operações Policiais Especiais. Esse batalhão, respondendo a sua pergunta, ele tem capacidade de atuação em todo o estado. O foco maior desse blindado, a capacidade maior de utilização dele, está para a área rural. A mobilidade dele, as condições de trafegabilidade dele, são próprias para áreas rurais, mas nada impede nenhuma eventual necessidade de ser usado na área urbana. Mas nós não temos histórico de confrontos que sejam previstos o uso de um blindado em uma área urbana. E estamos também trabalhando para blindar três viaturas para a Polícia Civil, para o CORE. O CORE, que é a Coordenadoria de Trabalho e Operações Especiais na Polícia Civil, também recebeu uma van adequada ao transporte de uma célula deles. O BOC também recebeu uma van. Então, nós estamos investindo para dar condições às polícias de melhor enfrentar a criminalidade do nosso estado. Pachá também falou sobre concurso público para o estado de Rondônia. Estamos trabalhando para a realização do concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Técnico-Científica, e para algumas vagas para o curso de formação de oficiais da PM, são 20, e 8 para o curso de formação de oficiais do Bombeiros. Em que fase nós estamos? É uma pergunta que muitos nos fazem nas redes sociais. Uma banca decidiu, por selecionar uma determinada, uma comissão trabalhou para selecionar duas propostas de bancas, já fez essa seleção, nós já enviamos toda a documentação para a Procuradoria Geral do Estado, que já devolveu com parecer favorável, nós enviamos para a banca, a banca já está na fase de análise jurídica, a banca que foi selecionada, vai assinar o contrato, vai devolver, nós vamos assinar e divulgar a banca. A partir daí, a comissão que está trabalhando nessa seleção, que é composta por representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnico-Científica, vai encaminhar à banca as minutas dos seus editais, para que a banca selecionada possa transformar isso no edital, fazer a divulgação, estabelecer o seu cronograma de inscrição, de recolhimento de inscrição, de divulgação de locais de prova, enfim, para que a gente possa, se Deus assim permitir, até março, ter a convocação até o final de março, que é o limite que nós temos, por conta de estarmos entrando no ano político, para que a gente possa ter esses efetivos trabalhando, melhor, sendo formados para trabalhar nas nossas corporações. Outra, aproveito a oportunidade, muitos nos perguntam sobre o nível de escolaridade. Todos esses concursos, por decisão das instituições, vai ser exigido curso superior. É uma deliberação das próprias instituições. Curso para soldados da Polícia Militar, também é uma pergunta frequente nas redes sociais. Quando nós entramos na gestão em 2019, 400 homens haviam sido formados para a Polícia Militar, 100 de imediato foram chamados, porque cabia no orçamento que nós recebemos, e em seguida nós adotamos providências para receber os outros 300. Então, no momento, não há previsão de curso para soldados na Polícia Militar. Mas, certamente, nós vamos trabalhar isso na próxima gestão. Aplausos 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 Aplausos